Beleza, meu nome é Kilo. Tá bom, né? Tá bom, Kilo, meu garoto. Talvez seus pais não gostem muito de você, né? Os trocadilhos na escola, sobrepeso, por exemplo, devem ser infindáveis. Espero que eu vejo vocês dois no meu ginásio muito em breve. É outro líder, aparentemente, de fogo, né? Beleza, vamos lá. Foi um trabalho simples, é bom que não pesou pra ninguém, né? Porque o Kilo resolveu. Isso não é nem um trocadilho, mas eu sinto que eu devia fazer, entendeu? Eu sinto que eu não podia deixar ele escapar, né? Senão isso ia pesar sobre a minha consciência. O cara chama aquilo. Desculpa, gente. Tudo certo, cara?